A campanha de Natal dos Correios foi encerrada ontem e milhares de cartinhas foram adotadas, coisa boa. Mas olha, se você adotou uma cartinha e não conseguiu entregar o presente no prazo, é possível entregar a sua doação até o próximo domingo, dia 29, ou seja, o outro domingo, né? Se agora é 24, o outro 29, é isso? Vamos ao vivo com Maria Maciel e a gente quer saber, Maria, como é que a gente faz para fazer essa entrega, se não entregou no prazo primeiro lá que estava estabelecido? É com você. Isso mesmo, Douglas. Olha, quem adotou uma cartinha, né? Levou para casa essa cartinha, mas não conseguiu, por algum motivo, deixar entregar aqui o seu presente, ainda dá tempo, ainda pode trazer e fazer a alegria dessas crianças. Aqui do meu lado está o Fabiano Said, que é gerente de marketing do Maciel Shopping, para falar, então, como é que as pessoas fazem, né, para deixar essa cartinha. É um apoio que o Shopping está dando, então, para que essas pessoas tenham essa segunda chance, vamos dizer assim. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde. É isso, Maria Douglas. Tudo bem? A gente está dando esse apoio para os Correios e para as pessoas que querem ajudar e não conseguiram chegar a tempo, né? Então, até o dia 29, a gente está recebendo essas doações no nosso saque, aqui no térreo, no final do corredor ali do Rei do Mate. Você traz o presente e vai fazer uma criança feliz. Essa ação foi encerrada ontem, né, mas aí a gente se comprometeu em ajudar os Correios e quem quiser fazer uma criança feliz nesse final de ano. A gente sabe que é muita correria, né? Às vezes a pessoa se programou, aconteceu alguma coisa e não conseguiu deixar. É verdade. E a gente sabe como é o brasileiro, né, que às vezes deixa para a última hora. Então, não perca essa oportunidade de fazer essa criança feliz. A campanha foi um sucesso, né, atingiu a meta e ultrapassou mais de 100% das doações esperadas. Então, isso não inviabiliza que você ainda traga aquela cartinha que ficou aí com você. Então, é isso. A gente ficou muito feliz. São quase 10 anos de parceria com esse projeto do Papai Noel dos Correios e o Marcel Shopping fecha o ano aí com esse brilho aí no olhar dessa criançada. E o horário de entrega, qual vai ser? É, o nosso saque, ele funciona no horário de funcionamento do shopping. Então, estamos abrindo às 9 da manhã, né, e a gente vai até às 11 horas hoje. E todos podem vir aqui fazer suas doações. Obrigada, Fabiano, pelas informações. Então, é isso. Aquelas pessoas que adotaram a cartinha, mas não conseguiram entregar esse presente, ainda pode fazer essa entrega até o próximo dia 29. Isso é o horário do shopping. Dá, arruma um tempinho, né, compra ou se já comprou, né, traz para cá. Então, porque essas crianças, mesmo depois do Natal, vão receber os seus presentes. É com você, Douglas. Obrigada, Douglas.